E uma pesquisa apresentada hoje às ministras da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra que a sociedade brasileira é favorável à participação maior das mulheres na política do país. A pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão ouviu homens e mulheres com mais de 16 anos em todas as regiões do Brasil. Para 74% dos entrevistados, só existe democracia de fato com a presença de mais mulheres em espaços de poder e de tomada de decisão. E 8 em cada 10 consideram que como as mulheres representam mais da metade da população, elas deveriam ocupar metade dos postos nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e no Congresso Nacional. Em participação feminina na política, o Brasil ocupa a posição de número 121 em uma lista de 189 países. A lei exige que 30% dos candidatos em eleições legislativas sejam mulheres. Na Câmara dos Deputados, elas são 44 entre 469 homens. No Senado, são 13 mulheres e 68 homens. A pesquisa é um forte instrumento, ela é um forte apelo no sentido de que é preciso haver uma reforma política para que o povo, o eleitor, se veja no Congresso, se veja mais representado lá nas instituições da política formal do país. A Secretaria de Política para as Mulheres já tem laços muito estreitos com a bancada feminina do Senado e da Câmara e também com a bancada masculina. E o que vamos fazer é evidente que, a partir destes resultados, nós trabalharemos conjuntamente para ver a melhor proposta a ser enviada para aprimorar a reforma política.